Olá, seja bem-vindo ao canal Rio de Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso demora bastante o processo de glorificação da sua mente. E nós estamos aqui para você. para te servir, para te trazer essa graça. se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. um bom ouvinte para você. em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole, dá vontade divina para a minha alma, abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. do nosso sonado, Deus é todo, Pai, eu te amo. Suprema Majestade, venha em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, fia divina, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa matíssima esposa e nossa mãe. Amém. Temos no dia 20 do 6, volume 1179, 25 de setembro de 1914, efeitos das orações feitas na divina vontade. Estava oferecendo minhas pobres orações ao bendito Jesus e pensava entre mim a quem seria melhor que Jesus bendito as aplicasse que ele sabe quem são os mais necessitados, como rezamos no rosário. Então ele benignamente me disse minha filha as orações feitas junto comigo e com minha mesma vontade podem ser dadas a todos sem excluir a nenhum. Sem excluir a nenhum. E todos têm sua parte em seus efeitos como se fossem oferecidas para um só, mas agem segundo as disposições das criaturas, como a comunhão ou minha paixão para cada um e para cada um eu as dou. Mas os efeitos são segundo as disposições deles. E se os recebem dez, não é menor o fruto do que se os recebem cinco. Tal é a oração feita junto comigo e com minha vontade. entendo e Jesus ensina que não se trata de direcionarmos uma oração a um necessitado, a uma determinada pessoa. Assim como na pessoa de Nossa Senhora Ele fez por todos, assim também as orações feitas com Ele. se estende também a todos. É como foi dito, a gente não reza as 24 horas da paixão continuamente, mas tem aqueles outros tantos que rezam, bem como assim também os rosários. É como na oração, nos oferecimentos do Santo Terço do rosário na Divina Vontade. a gente toma as orações dos santos e nós ofertamos a Jesus, bem como também tomamos as orações de Jesus, as orações de Nossa Senhora. Todos são encerrados nesse ato único de Deus, a fim de que abençoa a graça, o amor se estende a todos. Porém, como Jesus está dizendo, vai receber conforme a disposição de cada um. É como aquela passagem que o Padre Paulo Ricardo diz, aquele que vai à fonte do amor, à fonte da fé, irá acolher, irá reter, conforme a vasilha que leva. Uns vão com balde, outros vão com copo, outros vão com uma colher. Então, é dado a cada um segundo as suas disposições, segundo o seu interesse, segundo o seu amor, segundo a abertura do coração de cada um. Mas, assim como o sol, que brilha para todos, ilumina todos, mas nem todos gozam de seus benefícios. Nem todos, nem todos usufruirão dos seus raios devidamente. E, ao mesmo tempo, enquanto um que sabe fazer sobre o sol escaldente a reclamar do sol, já a outra pessoa glorifica a Deus, porque tem uma roupa para secar, tem uma situação que depende do sol. Então, há de ser conforme as disposições de cada um, mas a graça, o sangue de Cristo foi derramado por todos, como o próprio Jesus diz aqui. A comunhão é distribuída a todos, a minha paixão é em pró de todos, para cada um e para cada um eu sou, eu as dou, mas os efeitos são segundo as disposições deles. Ele respeita a criatura. Ele não enfia a goela abaixo, vai gozar de seus benefícios daqueles que têm a fé, que esperam nele. É como ele disse, pai, afasta de mim esse cálice, que não seja conforme a minha vontade, mas a vossa, que o que ele queria, que a partir do seu sacrifício, a sua morte, morte de cruz, todos viessem a se salvar. Mas o pai disse, não, não posso avançar na liberdade dos que não quiserem. Eu preciso respeitar. Então, apesar de todo esse sacrifício de Jesus, ainda haveria almas que pisariam o seu sangue e se lançariam no inferno. Não por ineficiência do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, não, mas pela liberdade deles, o fechamento deles. O não querer, o não servirei, o não quero. E aí continua o outro trecho, que veio junto do volume 11, o capítulo seguinte, 80, de outubro de 1914, o valor das horas da paixão e recompensa que dará àqueles que as farão. estava estava escrevendo as horas da paixão e pensava entre mim, quantos sacrifícios para escrever essas benditas horas da paixão, quantos sacrifícios para escrevê-las, especialmente por ter que pôr no papel certos atos internos que só entre eu e Jesus passaram, qual será a recompensa que ele me dará por isso. A gente está sempre interessado em ganhar algo, com dificuldade que a gente faz um ato deliberado, sempre tem um gostinho de receber algo. Jesus disse minha filha e Jesus fazendo-me ouvir a sua voz terna e doce disse-me minha filha como recompensa por teres escrito as horas da paixão por cada palavra que escrevestes dar-te-ei um beijo uma alma e de igual forma Jesus que não se deixa vencer e que não tem como ele não retribuir a alma que vive na tua vontade que reza as suas orações que co-participa a sua vida o seu sacrifício a sua paixão a sua cruz não tem como ele não dar nada a essa criatura porque é justiça é justiça não que fazemos para receber algo mas é a justiça dele o o leva a dar e ele quer se dar ele quer se doar ele quer se derramar sobre a criatura sobretudo esta que corresponde a sua vontade então o que ele diz cada vez que fizer essa oração receberá um beijo uma alma por cada palavra que escreveste cada palavra não é nem oração por cada palavra escrita ela receberia uma alma receberia um beijo e eu meu amor isto é para mim e para aqueles que o fizerem que lhes darás e aqui ela não quer só para ela ela pensa também no outro que os outros também recebam e Jesus se as fizer juntamente comigo e com a minha própria vontade por cada palavra que proferir desdar usei também uma alma porque toda a maior ou menor eficácia destas horas da minha paixão está no maior ou menor união que comigo tendes e fazendo-as com a minha vontade a criatura se esconde em meu querer e agindo meu querer posso fazer todos os bens que quero mesmo por meio de uma só palavra e isto cada vez que as façam então se rezar essas orações ao longo de toda a vida cada palavra será uma alma e estas orações nos unem a ele aquele momento que está se recitando nesta oração se faz nos colocamos naquele momento portanto o sangue de Cristo a flagelação tudo ali está em ato a ofertar ao Pai a reparar ao Pai e assim é justo que cada palavra cada palavra que não é nossa que estamos recitando a oração e nem da Luísa que está escrevendo mas é o desabafo do amor de Jesus para com a criatura então a criatura que a corresponde Jesus daria dar uma alma para cada palavra tamanha a satisfação por ter uma criatura lhe fazendo essa companhia lhe fazendo essa reparação curando as suas chagas limpando suas feridas tirando os pregos de suas mãos tirando os espinhos cravados na sua cabeça então ao longo dessa oração tudo se faz ali naquele instante Jesus vivendo o seu sacrifício a sua paixão ali naquele momento e a criatura unida a ele por meio das orações recebem as almas a graça da conversão da libertação da cura as almas do purgatório conseguem ascender aos céus entrar na bem-aventurança e assim como foi dito recebemos a oração mas ela se estende a todo a toda a criatura a todas as almas do passado presente e futuro né então de modo a a preencher aquela dificuldade aquela aquele vazio na realidade de cada um e de igual forma também ao passo da liberdade de cada um então como foi dito né não é o sangue de Cristo insuficiente e ineficaz de modo algum mas é a criatura que se fecha a esta ação da graça que se recusa a se deixar ser lavado por este sangue né que recebe a comunhão tão no automático que não consegue colher os frutos da Eucaristia né até partilhamos isso outro dia mesmo né então não é a Eucaristia que não surge os efeitos não é o sangue de Cristo que tem alguma Deus me livre né tem alguma coisa mas não é a própria criatura que não reconhece que não acolhe que não abre o coração né da parte de Deus está tudo à nossa disposição ele próprio se colocou à disposição da criatura o resto da criatura corresponder a ele né abrir-se às verdades dele né como foi dito por seis mil anos Deus esperou a criatura pra retornar a habitar plenamente no seu íntimo né ou venha a nós a vossa vontade assim na terra como é no céu né a termos hoje aqui hoje em vida a felicidade dos bem-aventurados né apesar de né então isso só não se torna uma realidade na nossa vida por nossa própria culpa né é como foi dito e é bem isso né as pessoas tem um potencial tremendo né chega a ser sobrenatural porque é até como a Michelle disse Michelle disse na sua partida né e eu vendo um comentário ali aqui outro dia de uma prova de ciclismo em que a pessoa pedalou por treze dias consecutivos 560 quilômetros por dia né então o que é isso se não uma tremenda e potente força de vontade né então assim se na nossa vontade humana a criatura humana tem essa potência para realizar um feito desse imagina se deixarmos essa nossa vontade nas mãos de Deus e vivermos com a divina vontade né vamos viver aquilo que Jesus disse farão as obras que eu faço e farão outras ainda maiores né farão as obras que eu faço e farão outras ainda maiores como ele disse né porque eu vou para o pai né e faremos para a glória de Deus pai pela salvação das almas não para uma satisfação própria minha mas para a satisfação de Deus que se cumpra a vontade os propósitos e designos de Deus na vida que ele me deu né então o que Jesus diz voltando aqui um pouco se as fizentes né se viver a minha vida a minha vida de oração os meus atos unido a Jesus né unido comigo e com a minha própria vontade por cada palavra que proferir desdar usei também uma alma porque toda a maior ou menor eficácia destas horas da minha paixão está na maior ou menor união que comigo tendes e fazendo-as com a minha vontade a criatura se esconde em meu querer né já não é mais a criatura mas é o querer divino agindo na criatura e agindo meu querer posso fazer que eu é Jesus quem vai fazer por meio da criatura e agindo em meu querer posso fazer todos os bens que quero mesmo por meio de uma só palavra e isto cada vez que as faço igual também uma gota do sangue de Cristo poderia ter remido a humanidade inteira mas ele não quis ele quis ir até o fim e agora ele pode fazer tudo por meio de uma só palavra recitada dos acontecimentos da sua paixão ele poderia ter salvado a humanidade inteira como a gota de seu sangue não quis ele foi até o fim porém agora né por graça divina né para a alegria nossa uma vez unindo-nos a ele uma só palavra da sua paixão que proferimos e conforme mais ou menos né o nosso amor por ele mais ou menos as almas também serão né curadas libertas reconduzidas convertidas né a cada qual segundo a sua necessidade surtirá o efeito dessas orações né a perseverança para um a cura para outra a conversão para o outro e assim por diante por meio de uma só palavra das 24 horas da sua paixão por quê porque ele já fez tudo né já está tudo em ato então agora ele pode fazer por meio da criatura uma única palavra pode salvar uma alma e quantas vezes eu recitar essa palavra essas orações ao longo da vida sempre a cada palavra será uma alma e eis a necessidade a importância né do quão mais íntimo dele nos tornamos a intensificação dos estudos nesses conhecimentos a fim de conhecer Jesus sua forma de agir de pensar de lidar com as criaturas e sermos configurados a essa vontade de modo a não ter mais o germe da nossa vontade egoísta sobre tantos outros situações da vontade humana então ele continua em outra ocasião Luisa continua em outra ocasião estava me lamentando com Jesus porque depois de tantos sacrifícios para escrever as horas da paixão eram muito poucas as almas que as faziam e então ele me disse minha filha não te lamentes ainda que fosse uma só uma deverias estar contente não teria eu sofrido toda minha paixão ainda que se devesse salvar uma só alma assim também tu jamais se deve omitir o bem porque são poucos os que o aproveitam todo mal é para quem não o aproveita e assim como minha paixão fez adquirir o mérito a minha humanidade como se todos se salvassem apesar de que nem todos se salvam porque a minha vontade era salvá-los a todos então mereci segundo o que eu queria e não segundo o proveito que as criaturas fariam assim tu segundo a tua vontade se tenha estabelecido com a minha vontade de querer e de fazer o bem a todos assim serás recompensada todo mal é daqueles que podendo não as fazem estas horas são as mais preciosas de todas pois não são outra coisa que repetir o que eu fiz no curso da minha vida mortal e o que continua no santíssimo sacramento houve o martírio cruento que foi o derramamento de sangue todo o acontecimento e agora ao longo da missa o sacrifício incruento o ato o efeito é o mesmo é renovado porém sem derramamento de sangue apenas espiritualmente e o mesmo se dá na recitação das horas da paixão bem como também no estudo do livro do céu onde tomamos as orações dos santos e devolvemos a e devolvemos a Deus com o selo da divina vontade de modo a essa graça estender a toda a humanidade portanto não se trata de um ato egoísta o santo fez viveu a vida dele as orações dele é dele não não é dele é de Deus e sendo de Deus está no seu ato único então os filhos da divina vontade quem quiser toma as orações dele e dá novamente a Deus e Deus por sua vez também reveste com a sua graça e acumula a humanidade de graças e bênçãos então não é pra mim eu não rezo pra mim pra minha família para os meus amigos para as pessoas do meu convívio ou até mesmo aquela pessoa em específica que está passando por uma situação difícil mas não a gente sempre reza na pessoa desta criatura alcance Senhor a todos os que passam por essa situação ou situações semelhantes ou ainda pior que o Senhor possa ajudá-las a superar isso a vivenciar bem toda essa situação difícil como a situação que foi dito a respeito do padre não rezamos por aquele padre em específico mas rezamos por todos eles todos eles precisam de orações de fortalecimento em determinadas áreas e como Jesus conhece cada um entregamos tudo a ele e ele por sua vez vai derrama as graças sobre toda a humanidade do passado presente e futuro porém surtirá o efeito mediante a aceitação a abertura a fé a humildade de cada criatura então receberão muitos outros não receberão nada e como diz no livro das 24 horas da paixão que este que vive essas orações que as recitam que medita receberá a felicidade de cem outros ou mil outros não sei que não deram importância para esses escritos então estou dizendo nunca seja melhor do que ninguém mas é a felicidade daqueles que não quiseram que Jesus derrama sobre os outros então rezemos por aqueles que têm tido uma resistência uma dificuldade para acolher essas verdades para acolher propriamente Jesus para trilhar um caminho de santidade santificação de união com ele e deixar um pouco humano ou material de lado e se voltar para Deus e quantas pessoas têm vivido nessa condição às vezes nem se tem rios de dinheiro mas se apega ao pouco que tem e não larga faz disso um ídolo seu para o adorar o continuamente que Deus que nada eu vou curtir minha vida tem a própria vida a felicidade humana como ídolo inúmeros são os ídolos da vontade humana inúmeros uma infinidade onde se coloca por prioridade em suas vidas a satisfação de seus anseios de suas paixões enfim então não que Deus não quer dar a eles 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 que não perceber são eles que se fecharam voltaram as costas para Deus e assim ele continua esperando na vida de muitos mas que da nossa parte ele possa tenha onde desabafar e tem quem oferte a devida a devida reparação na divina vontade retomando aqui um pouquinho mais atrás porque a minha vontade era salvar você a todos então mereci segundo o que eu queria então o que ele queria na divina vontade que era salvar a todos por isso ele não se poupou por isso ele se lançou nesse sacrifício perene sem reservas mas por inteiro porque ele foi até as últimas consequências na intenção de que esse seu sacrifício se estendesse e alcançasse a todos talvez por isso ele não quis se servir de uma única só gota de sangue mas de todo o seu sangue todo o seu sangue a fim de que todos gozassem dos seus méritos e atributos a salvação que vem de Deus então da parte de Deus foi dado todo se ainda assim fica alguém para trás é por livre e total culpa escolha da criatura então mereci segundo o que eu queria e não segundo o proveito que as criaturas fariam assim tu segundo tua vontade se tenha estabelecido com a minha vontade de querer e de fazer o bem a todos assim serás recompensada todo o mal todo o mal é daqueles que podendo não as fazem estas horas são as mais preciosas de todas pois não são outra coisa que repetir o que eu fiz no curso da minha vida mortal e o que continuo no santíssimo sacramento quando escuto estas horas de minha paixão escuto minha mesma voz minhas mesmas orações vejo minha vontade nessa alma a qual é de querer o bem de todos e de reparar por todos e eu me sinto transportado a morar nela para poder fazer nela o que faz ela mesma ou seja acompanhar Jesus na sua paixão por meio das 24 horas da paixão tornar presente aquele ato santo divino de modo a salvar purificar curar libertar socorrer a todas as criaturas segundo as suas necessidades a fim de que possam viver para Deus entregar suas vidas a Deus ser sustentado totalmente por ele te mandar esquecer o que passou e recomeçar a vida em Deus com Deus na sua divina vontade deixando os seus trapos e como diz no triste não só deixando de lado mas a colocar fogo nele de modo a queimar a vida velha as escolhas erradas os pecados as as durezas de coração então Jesus continuou olha quanto queria que embora fosse uma só por região fizesse estas horas de minha paixão se ainda uma só pessoa em cada região fizesse as horas da paixão o mundo já seria diferente uma pessoa em cada cidade uma em cada bairro e assim por diante que vida teríamos totalmente contrária daquilo que vivemos hoje é que vai dizer ó quanto queria que embora fosse uma só por região fizesse estas horas de minha paixão eu ouviria a mim mesmo em todos os lugares e a minha justiça nesses tempos tão indignada ficaria em parte aplacada como disse como disse estaremos vivendo uma outra realidade talvez já o céu na terra mas mediante a rebeldia Jesus ainda espera e incansavelmente chama outros a a viver com ele a ser um com ele e assim em parte da sua justiça fica aplacada então acrescentou que um dia estava fazendo a hora quando a mãe celestial deu sepultura a Jesus e eu a seguia para lhe fazer companhia em sua amarga desolação para compadecê-la não tinha o costume de fazer esta hora sempre só algumas vezes e estava indecisa se a devia fazer ou não Jesus bendito todo amor e como se me rogasse isso me disse minha filha não quero que a negligencie isso faça lá as por amor de mim em honra da minha mãe deve saber que cada vez que você a faz minha mãe se sente como se estivesse em pessoa na terra e repetir a repetir sua vida e portanto recebe ela a glória e o amor que me deu na terra e eu sinto como se estivesse de novo minha mãe na terra suas ternuras maternas seu amor e toda a glória que ela me deu por isso te terei em consideração de mãe então abraçando-me ouvia que me dizia fico fico mamãe minha mãe e me sugeria o que faz o que fez e sofreu nesta hora a doce mamãe e eu a seguia desde esse dia em diante não a negligenciei ajudada por sua graça constância nossa graça de Deus continuamente chamar Jesus aumenta o meu amor Jesus me leva a morrer para mim mesmo e viver segundo o seu querer então é reconhecer a força que Deus colocou plantou em nós e não o intuito de viver para nós mesmos mas entregar toda essa potência nas mãos de Deus a fim de que vivamos com a vontade querida dele a fazer o que os outros não fazem a dar a Deus a satisfação a reparação pelos nossos irmãos não se trata de ver a situação deles para para fofocar para ficar falando mal ou alguma coisa pelo contrário é conhecer a realidade dos que estão lá fora e chamá-los para dentro para Jesus para vir para Deus e ser assim feliz de verdade viver a vida plena na divina vontade é muito lindo que já vai dizer então abraçando-me ouvia que me dizia fico fico mamãe minha mãe é como o trecho que vai falar das mães de Jesus então tomamos o lugar de Nossa Senhora e damos a Jesus o contentamento a correspondência como se em ato e em ato ali naquele instante ele está recebendo de novo todo o amor todo o carinho toda a atenção de sua mãe e todo esse ato divino acontecendo na inteligência memória e vontade da criatura tornando essa criatura então partícipe da criação redenção e santificação das criaturas né então abraçando-me ouvia que dizia fico fico mamãe minha mamãe e me sugeria que que fez e sofreu nesta hora a doce mamãe e eu a seguia ou seja ela repetia né o ar de Nossa Senhora e desde este dia em diante não a negligenciei ajudada por sua graça né é ver o quanto Jesus nos quer né na sua divina vontade e assim diferente uma comparação tanto quanto absurda mas diferente lá do meu trabalho cuja qual né quer-se que trabalha né 18 10 12 15 18 horas por dia né sem uma remuneração devida né até de certa forma contra a lei porque não se deve não se pode fazer mais que duas horas horas por dia com Jesus é diferente quanto mais nos dedicamos a ele nos esforçamos em dar a ele toda a atenção esse martírio de atenção né de modo a viver por ele com ele pra ele nele né a corresponder a sua divina vontade seu divino querer a sermos co-participantes da sua paixão ofertando-a a ele as suas dores né de reparação de conversão pelas almas em em âmbito universal né que potência se torna criatura quando ela deixa a sua vontade humana nas mãos aos cuidados de Deus né e viver com a divina vontade então busquemos viver tudo isso que o livro do céu nos traz que a divina vontade nos traz de modo a reparar né a corresponder a Deus Jesus eu confio em vós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém fia que Deus abençoe a todos das vale amém amém